Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, todos bem? Espero que sim. Vamos continuar hoje a nossa série de Resident Evil 4. Beleza? A gente, no primeiro vídeo, jogou a introdução do jogo, só para relembrar. E agora a gente vai dar sequência aqui no nosso save. Tá? Quem não acompanha o primeiro vídeo aí, só entrar na playlist de Resident Evil aí no canal que vai estar lá. Leon Kennedy, famoso. Esse aí mesmo. Então vamos dar sequência aqui na nossa gameplay. Relembrando que a gente tem no inventário aqui, ó, uma pistola carregada com 10 munições, mais 56 munições de pistola. Vamos lá. Uma ervinha da boa e um spray de primeiros socorros. Beleza? Vamos lá. Conseguir o trajeto. No primeiro vídeo, os policiais falaram que esse que era o caminho para a vila, né? Então, esse é o nosso objetivo. A vila, né? O que é isso aqui? Verificar. Aparece algum tipo de aviso? Eu tenho um mau pressentimento sobre isso. Ok. Ó o cachorrinho aqui, cara. Vamos ajudar ele. Ó. Lobinho ali, ó. Lobinho. Lobo, velho. Lobinho. Vou embora. Vamos deixar ele livre, né? Vai que ele nos ajude lá na frente, né? Ó. Isso aqui, cara, é... Dinamite, né? Com um fiozinho ali, ó. Trombou ali, meu filho. Você volta pra trás. Vai explosão. Ó. O forasteiro! Tá aí. Bom, era pra mim ter acertado na perna dele e matado com a faca. Entendeu, galera? Pra economizar munição, mas eu... Eu fiquei um pouco inseguro disso. Porque esse controle aqui não é confiável. O que temos aqui? Caixinha. Estourar com a faca. Mais uma. Espelinha. Mil pratas. Mil pratas. Mais nada. E mais essa... Horrenda imagem aqui que mais parece ser uma capa de death metal. Que louco. Acho que não há discriminação sexual aqui. Mulher, mano. De vestido. Melhor achar ela logo. Eles se referindo a Ashley, né? Logicamente. Seguiu o trajeto. Temos companhia. Filha de mamãe. Filha de mamãe. Ok. Dois mortos. Vou usar, cara. O verdinho, cara. Que vacilo, cara. Que vacilo. Uso o verdinho de boa. Tá, vamos lá. Ó. Ó ali, ó. Ó o fofoqueiro. Ó o fofoqueiro. Vai. Vai. Vai fofocar o desgraçado. Caramba. Eu tô bravo, velho. Eu tô perdendo vida à toa aqui. Ó. É isso que eu tinha que ter feito nos outros. Tá, entendeu? Acertar o joelhinho. E matar na faca. Esse é o objetivo. Claro, né? Quando empolga a quantidade de... De aldeões. É engraçado falar zumbi. Pra esses caras aqui. Porque... Vocês verão. Eles não são realmente zumbis. Não... Como a gente... Lembra. De Resentível, né? Não tem nada a ver com ter vírus isso aqui. Tá. Então... Fiquem atentos. Ai, ai. Ligação. Leon, como você está se sentindo? Bada pergunta, Hunnigan. Desculpa de ouvir isso. Eu estou enviando-lhe um manual de jogamento. Espero que você encontre-la útil. Ah, manual de expulsões. Manda uma 447 pra mim. Uma 12. Mudança nos controles. Não fazem efeito aqui. Por favor, preste atenção nas funções dos controles. Recarregando. Quadrado bolinha enquanto segurar o botão R1 para recarregar sua arma de fogo. Chutes. Inimigos que se aproximarem atordoados podem tomar chutes de Leon pressionando o botão de ação. Correto. Correto. Patadas. Mudando abas do inventário. Use botões de Leon R1 para navegar entre as abas de armas, saúde e chaves e tesouros. Correto. Obrigado. Obrigado. E... A gente chegou na vila, hein? Olhar. Olhar. Bom, já vejo pessoas trabalhando, né? Moradores aqui da aldeia. Uma capelinha ao fundo ali. Uma entrada ali, né? Torre. Fogueira. Puta merda. Fogueira com policial ali empalado. Empalede. Empalede Nazarene. Tem uma banda que se chama. É. É, não vai ter jeito, galera. Entrar aqui na moita. Vamos ver se a gente consegue. E depois que é apercebido, vira um foda-se isso aqui. Munição. Eu gosto. Munição. Quero. Caixa. Aí, ó. Ervinha. Assim. Pô. Tá. Até o momento não fomos perdiçados. Uh! Filho da puta. Vaza, pô. Pega. Vira. Vai embora. Bora, meu filho. Bora. Nossa senhora, cara. Bora, 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 bora. Vamos pegar essas caixinhas aqui. E já tem item pra gente caso não necessite. Uh! Sai, desgraça. Detrás de ti, imbecilo. Bora, 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 bora. Vamos, caralho. Cara, vou meter uma estratégia das veias aqui que pode dar certo e pode dar errado. Vou ficar nesse corredorzinho ali, ó. Então, torcer pra que dê certo. Aí vai ter os caras que vão comentar, mas que vai cagão, que vai pros cantinhos, cara. Todo mundo já fez isso aqui, tá? Todo mundo já fez isso aqui. Uma segurança. Estamos no começo do jogo. Vamos evitar a maior estratégia. E aí, pede, ó. Vé, desgraçado. Bruxa. Bruxona. Uta. Toma. Explodiu a melancia. Toma. Engraçado. Boludo. Boludo. Esse jogo aqui se passa no interior da Espanha, tá? É um povoado aí da Espanha. Carrega, porra. Vamos apelar, vamos apelar. Vamos apelar. Isto, meu guri. Bora, menino Leon. Vamos apelar, vamos apelar, vamos apelar. Vamos apelar. Tinha da mãe, ô inútil. O cara imortal, cara. Ondeão? Sai, ô desgraçado. Vamos apelar. Spray, spray. Vamos usar esse bagulho aqui, ó. Galera, essas ervinhas aqui, ó. Você vai combinando uma de cada cor. Vermelha, verde e amarela. Vai fazer uma poção mágica de erva suprema aqui. Você usa ela, tua vida vai recarregar totalmente e ainda vai aumentar a vida geral. Vocês viram ali embaixo? Então, beleza. Agora, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Bora filho, que mortal Caramba Toca o sino pequenino Sino de Belém Já nasceu o Saddler Ninho Para o nosso bem Saddlerzinho está chamando Bora, vim bora É Essa é a famosa Introdução Da vila Muito mais que um bingo Sr. Leon Kennedy Muito mais que um bingo Fique esperto Vamos lá, ligação Se essa fosse a pior notícia Leon, você precisa sair de lá Veja uma torre e siga o traí Lá Fiquei Listo Pega Está sumindo Aquela cor Está sumindo Está entrando para o chão Assim, o chão estava absorvendo O chão estava absorvendo a munição Bom, eu peguei tudo que tinha aqui Vamos entrar nessa casa Explorar bem o jogo Explorar bem o jogo Sempre tem que explorar bem o jogo Para pegar todos os circuitos Mais munição Muito bem Cadê adão? Abre na faca Abre na faca Mil pratas Há uma cama suja aqui Parece estar manchada com o sangue de alguém O cara está preocupado com a Ashley A Ashley Machine Machine Girl O cara aqui Nada Munição de Shotgun Vocês viram, né? A gente pegou Isso é um bom sinal Vamos pegar essa arma já já Shotgun é uma 12, né? Uma espingardona velha Rebenta com tudo Aqui, ó Vamos lá Casinha Vamos dar uma olhada no agente ali, cara Eu gosto de olhar o cenário Vai que tem alguma informação ali Em nome de Deus Tomara que ele esteja comigo É Vai precisar de alguma ajuda aí Seja divino Ou seja Ou seja de outra coisa Empurrar Não é necessário, mas Estamos sozinhos Muitos insetos pequenos estão festejando nas sobras Pegar Munição Boa Há vários itens minúsculos aqui Nada útil Já vê esses itens minúsculos aí Mil pila Seguindo um trajeto Seguindo um trajeto Opa Opa Vamos brincar agora, gurizinho Vamos ver então Quem é o aldeão que vai vir brincar com nós Espingarda Peguei Pegar Granada de mão Mil pratas Ótimo Pegar Cartucho de escopeta Entendeu? Entenderam o que eu quis dizer? A cama é bem resistente Parece que ninguém dorme aqui por muito tempo Cara, que doideira Esse jogo é bom demais Eu sou fã, cara Eu me imagino aí no meio dessa vida aí, ó Eu me imagino sendo o Leon A ver dessa loucura aí Tendo bala Os inimigos Aqui tá, olha aqui, ó Um brilho, um brilho Um brilhozinho Espinela Essas coisinhas que a gente pega, pessoal Tudo a gente vai usar depois, tá? Essas pedrinhas aí Dá pra fazer muita coisa A moça falou na ligação que tinha que seguir a torre Vamos subir na torre, né? Certamente pode ter alguma coisa aqui Ó Cartucho de escopeta Boa Isso é importante Saltar Cara, eu vim de lá, já não tem mais nada Vamos ver isso aqui, cara Eles entraram por aqui Está trancada e não abre Há um tipo de símbolo na porta Gravem esse símbolo aqui, ó Gravem Segui Segui o caminho da torre Esse aqui, ó Caixinha Não deixa passar Dinheiro Gosto Preciso Preciso de dinheiro, tá? Preciso de dinheiro Tá falido Entrada À esquerda Nada Reto O que temos aqui? Munição Muito bem-vinda Obrigado Tem um documento aqui, ó Ordem de alerta Recentemente Tivemos informações De que um agente americano Estaria aqui Investigando o vilarejo Não permita que o americano Tenha contato com a prisioneira Para você Que ainda não está informado A prisioneira Está sendo mantida Em uma velha casa Além da fazenda Quando estivermos prontos Vamos transferi-la Para um local seguro No vale A prisioneira Será mantida lá Até a notificação adicional Enquanto isso Não deixe o agente Chegar perto dela Nós não sabemos Como o governo Descobriu nosso vilarejo Mas estamos investigando No entanto Eu sinto que Esse intruso Nesse momento Em particular Não é apenas Coincidência Eu sinto Outra presença Envolvida Além do governo Meus companheiros Fiquem alerta Chefe Vitores Mendes A gente já estava Na pauta deles Muito antes Da gente chegar Galera Então Eles já estão espertos Com a gente A gente não vai ser Bem recebido Já não fomos agora Aqui na vila Imagina seguindo o caminho Abrir Parece abrindo as portas Lá do Resident Evil 2 De Playstation 1 Farmer Tá? Estamos numa fazenda Aqui a princípio Galpões Galinha Vejo um cara ali Outro ali Vou ficar de boa Nada no barril Galera Vamos fazer o seguinte Vamos salvar O nosso progresso Aqui Tá? É E vamos continuar No próximo vídeo A partir daqui Da parte da fazenda Beleza? Deixe seu comentário Curta o vídeo Compartilhe Comente o que você está achando Comente suas histórias Com o Resident Evil Tá? Dê opiniões É isso aí Vamos salvar aqui Vamos salvar No outro Aqui Ok É Isso aí Muito obrigado Pela audiência Até a próxima Tamo junto Tchau 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 Tchau